Aqui é um acervo que eu tenho aqui, eu sou apaixonado por filme 16mm, né? Desde os meus nove anos, assim, eu já comecei a mexer com cinema, lá em Marília, eu morava no interior de São Paulo, aí tinha um cineminha lá, que era do lado da minha casa. Aí eu, em nove anos, tinha mais ou menos isso aí, comecei a frequentar esse cinema. Um dia eu resolvi me deixar subir na cabine de projeção. Um dia eu resolvi me deixar subir na cabine de projeção. Um dia eu resolvi me deixar subir na cabine de projeção.